Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós gostaríamos de falar sobre o papel, as atribuições do vereador. Nós estamos num ano eleitoral, muita gente se candidata, nós temos eleições em 5.560 municípios do Brasil, uma quantidade imensa de candidatos a vereador, incontável de candidatos a vereador, para preencher as vagas existentes nas câmaras municipais de todo o Brasil. Essas câmaras constituídas de vereadores a partir de nove e que podem chegar a 50 ou mais integrantes, dependendo, por exemplo, numa capital como São Paulo, como Rio de Janeiro, realmente a quantidade muito grande de vereadores. Mas o que se observa mesmo é a relação de dúvida entre os candidatos e aquilo que eles se propõem a fazer como vereador e ser eleito. Eu vi, por exemplo, uma senhora que fala sobre distribuição de cestas de alimentos, que fala sobre acolhimento de pessoas carentes como resultado da atuação de parlamentar. Isso não é atuação de vereador. O vereador compete, ele tem três finalidades bastante específicas dentro dos seus afazeres. Primeiro é legislar, criar leis boas para o seu município, fazer com que essas leis melhorem a vida das pessoas. Hoje eu dou aqui um exemplo. A questão do trânsito, a municipalização do trânsito é uma lei boa, que poderia ser implementada, mas que muitos vereadores refutam exatamente porque não interessa nem aos prefeitos, nem aos políticos parlamentares, exatamente porque isso faz com que percam votos. Mas é uma lei boa. A lei que ampara a sociedade, ela sempre é uma lei positiva. Portanto, legislar é uma das atribuições. A outra delas é fiscalizar as ações do poder público. E não importa que seja um vereador de oposição, que seja um vereador de situação, todo e qualquer vereador tem como função princípua, é a sua principal atribuição, porque são três, né, essas principais atribuições, fiscalizar o exercício do poder executivo. Muitas vezes o camarada é próximo do prefeito e ele fecha os olhos, é a grande maioria dos vereadores, ele tapa os olhos para as irregularidades que são perpetradas pelos senhores prefeitos, lamentavelmente. É o mesmo caso de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores. Quando se vê governabilidade, essa palavra é assustadora. Eu, quando a escrevo, sempre a coloco entre aspas, porque eu acredito na democracia que tem o governo e a oposição. Porque é preciso que haja, como diz o próprio princípio democrático atribuído por Otto von Bismarck, ainda no começo do século XIX, o que é a democracia. É um partido vigiando e outro partido governando. Quer dizer, o partido governa, o outro vigia. Se necessário, faz a denúncia. Vai à justiça para rever atos do executivo, para combater corrupção, se houver. Enfim, fiscalizar é outra das atribuições. E propor. Ele vai às comunidades rurais, às comunidades suburbanas. Ele vai ao centro, ele vai às praças, aos mercados, às feiras livres, para conhecer as aspirações da sociedade. Ele diz que é um vereador representante do povo, mas pouco sai. E é importante que ele vá. Portanto, para propor, ele precisa ir ao encontro do povo e ali, conhecendo a realidade, ele volta para a Câmara e faz o seu requerimento, que é uma das formas de proposição. Ele pode fazer também um discurso na tribuna, que chama-se o requerimento verbal, requerimento oral. Ou ele pode fazer um projeto de indicação, desde que esse projeto não gere despesas para o município. São atribuições dos senhores vereadores. Eu vou deixar aqui, no espaço de descrição, outros vídeos que eu já fiz sobre atribuições para políticos. Como fazer uma campanha, o prefeito municipal, o vereador, um requerimento, como é que se faz, como é que se faz um discurso, como é que você concatena, organiza o discurso. É muito interessante. Não é um curso, não é nada. São apenas dicas que a gente faz aqui no canal para contribuir com o momento da democracia que nós estamos vivenciando. Então, são três essas atribuições. Essa história, por exemplo, de vou dar cestas de alimento, isso não existe. Isso não é papel de vereador. Isso já tem quem faça isso. É o serviço social do município. É o serviço social do Estado. No próprio âmbito federal, existem ministérios que se ocupam de tratar sobre os benefícios sociais chamados. O que o vereador pode fazer é criar programas que ajudem a instruir a população a buscar esses benefícios. Como, por exemplo, existe uma lei chamada Benefício de Prestação Voluntária, que é um benefício que o cidadão pode requerer. Ele está com um problema de energia elétrica, ele está com atraso na sua conta de água, ele tem a dispensa, não tem o que comer em casa. Então, ele pode tranquilamente se dirigir à Secretaria Municipal de Assistência Social e lá ele preenche dois requerimentos, que já tem o formato lá, já tem tudo feitinho lá, o modelo. Então, o requerimento, ele preenche dois documentos. Um é um atestado de pobreza. Olha, eu tenho necessidade porque não tenho emprego. Isso ele pode fazer de punho próprio, não precisa de ninguém, nem sindicato, nem delegado, para fazer esse atestado. Então, ele faz o atestado reconhecendo o seu próprio estado de pobreza. E isso já tem o modelo na Secretaria de Assistência do seu município, você que está me vendo aqui. E ele pode também fazer um requerimento, que ele tem que fazer, aliás, um requerimento, ali na própria Secretaria, solicitando o benefício. Olha, eu estou necessitando de 200 reais porque não tenho como pagar a minha conta de água, ou então porque preciso abastecer minha dispensa a esse meio e não tenho nenhuma condição de fazê-lo. A Secretaria Municipal de Assistência Social vai propor a ele que preste algum serviço para a municipalidade em troca daqueles valores. Ao invés de contratar uma empresa, ao invés de contratar um serviço terceirizado, mediante a carência daquela pessoa que se propõe a receber o benefício de prestação voluntária, ele vai realmente propor a esse indivíduo que ele preste um serviço. Seja na varrição de uma praça, seja na capina de uma rua, se ele tiver alguma outra habilidade como instalar computadores numa determinada escola, ou então resolver problemas de fiação elétrica em órgãos municipais, enfim, qualquer que seja a habilidade do indivíduo. E ele tendo uma carência, ele pode fazer essa transação. Isso é permitido em lei e pode ser tranquilamente documentado. Portanto, fique atento às prerrogativas, às atribuições do vereador e veja os nossos vídeos aqui que buscam trazer alguma orientação para quem gosta de política, para quem quer fazer a boa política no Brasil, porque é através do conhecimento que a gente consegue mudar as coisas para melhor. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para diante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!